Super Poco aqui no Masterminds11 com o Pedro Caled, ele que deu uma palestra hoje aqui para estrear as palestras e agora vai participar do Tá Na Mão. Caled, que mão você vai contar aqui pra gente hoje? A mão que rolou foi uma mão bem interessante, ela aconteceu no meio do dia mais ou menos. O 7x7 Portugal com o regular que joga aqui no Midas, ele abre, ele tem em torno de uns 30 blinds. Eu fleto o 7x7 do botão e o Cupo, que é o jogador ex-Zakaretin, ele dá call no big. O board vem Dama-Valanov, com duas de copas. O Cuco dá check, o Portuga dá check, eu dou check, eu já dou gvap na mão, não tenho mais interesse nenhum em querer jogar ela, já dei gvap. O turn dobra a Dama, o Cuco dá check, o Portuga dá check e eu dou check. River vem o 7, eu faço um full. Quando vem esse 7, o Cuco pota, pota o River. O Portuga ele pensa, dá uns 20, 30 segundos e dá um win. Já aproximadamente uns 30 blinds ali, que é o efetivo no começo da mão. E eu tenho 7x7. Eu fulei River, mas aí comecei a passar na mão quais mãos o Portuga check a flop e chove a River. Eu não consegui ver nenhum blefe. O range do Cuco, sair potando o River contra dois nesse board é muito forte. E fez com que eu nem usasse timebake e já foldei o 7x7, foldei meu full. E aí o Cuco dá call e os dois tem Dama-9, os dois tem o second nuts. E aí eu consegui foldar e economizar uma boa quantidade de fichas.